Participaram da coletiva o secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestrere, o comandante da PM, Coronel Alves, o diretor da Polícia Civil, Álvaro Cássio e outras autoridades. Toda essa movimentação foi para falar sobre as medidas emergenciais para resolver a crise nos presídios. A primeira delas foi na Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, que passa a ser apenas Secretaria de Segurança Pública. Em contrapartida, foi criada a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, tendo como novo diretor-geral o Coronel Edson Costa. Ele assume, já mandando o recado para os presidiários. Nós já temos condições de agora, desde hoje, de madrugada, já mandei preparar as condições para isso, no sentido de qualquer situação que exija a movimentação carcerária, nós vamos fazer. Nós fizemos isso uma vez emergencialmente, voltamos, mas agora é uma situação definitiva. Vai e vai cumprir lá. Vai cumprir lá, distante da família, distante do seu local de domicílio. Então, isso é uma, como eu disse, não é ameaça. Nós queremos um sistema carcerário pacificado. Segundo o Secretário de Segurança Pública, de dois anos para cá, os crimes não são mais os mesmos de antigamente, pois estão cada vez mais organizados. As rebeliões são organizadas por facções criminosas de outros estados, que querem ganhar mercado e fragilizar o estado. O estado de Goiás, as senhoras e senhores talvez não saibam, a questão de dois anos, dois anos e meio atrás, foi analisado e deseminado pela principal organização criminosa do Brasil, como um estado geopolíticamente ou geostrategicamente referencial para as suas atividades, pela sua centralidade geográfica, a sua possibilidade de distribuição de drogas, enfim, de armas, daquilo que eles, entre aspas, produzem. O tenente-coronel Nelton Castilho assume a superintendência executiva da Secretaria de Segurança Pública. A promessa da nova diretoria de administração penitenciária é a pacificação nos presídios e a adoção de penas humanizadas, mas para isso acontecer, os presos terão que cumprir as leis. Não é porque o cidadão passou a ser encarcerado que ele ganha direitos especiais. Pelo contrário, ele é obrigado a se submeter, ele é obrigado a arcar com ônus do seu desvio de conduta, por ter cometido crime, por ter provocado à cidadania, ao cidadão, prejuízo.